Vou fazer um pequeno vídeo para vocês agora sobre desmontar a válvula com 4 circuitos Ou 4 vias, ou proteção de circuito, ou 6 circuitos, é a mesma coisa Aqui você vai ver esse modelo que ela pega no Axon, Mercedes Mas não importa onde você encontrar essa válvula, não importa Se for o mesmo modelo, a desmontagem é dessa forma, ok? O reparo daqui e o daqui é igual a das outras da marca Vábico Essa aqui é a marca Vábico, 4 circuitos, marca Vábico, ou 6 circuitos, não importa, né? Tá bom? Vou desmontar aqui as válvulas de retenção aqui dentro Vou dar algumas dicas a vocês sobre algumas borrachas, que não é bom colocar, não é bom E aqui é os dois sensores da pressão do balão de ar Que manda sinal, né? Manda sinal lá para o painel sobre a pressão do ar dos dois balões Balão 1, balão 2 No caso, circuito 1, circuito 2, né? Não é balão 1, balão 2, é circuito 1, circuito 2 Pronto Vou desmontar ela Aqui ela tem 6 saídas, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Vou desmontar, vocês vão ver Lembrando Lembrando Se for, deixa na regulagem Tire foto antes Tire foto Para ver onde é que está, com a rosca Para ver quantas rosca tem Para deixar do mesmo jeito Para o caminhão rodar tranquilo Ok? Então pronto Logo de início eu vou tirar Logo de início eu vou dar uma dica a vocês sobre isso aqui Essa borrachinha Sempre vem no reparto Mas Eu não coloco não É porque não coloca Ela é encaixada Pronto, aqui Essa borrachinha Ela é encaixada Dentro da conexão mesmo Aqui É só encaixe Só encaixe É só para ajudar na avaliação Mas por que eu não coloco ela? Porque eu tirei uma Agora Dela E estava resseco Ou seja, quebrou A borrachinha estava tão resseca Ela se quebrou todinha Olha aqui Se quebrando Toda rachadinha O que acontece? Ela faz endoiar Se o cara não tiver conhecimento O mecânico Porque se essa sujeira quebra Ela entope A encanação No caso Aqui quebrou aqui Ela vai entupir Essa encanação Digamos A encanação do número 21 22 23 Ou seja Alguma encanação ela vai entupir Vai prejudicar alguma válvula Algum sistema de freio Aí você vai ter que sair procurando Por que o caminhão não está freando Porque o balão está enchendo Está enchendo Está enchendo devagar Né? Isso e muita coisa a mais Tá ok? Então Essa borrachinha Não coloque não Eu mesmo não coloco Por que eu não coloco? Para não prejudicar O cliente Ok? Então pronto Agora se você quiser colocar Pode colocar Essa é com vocês Né? Estou dando só Essas dicas Pronto Vou tirar as válvulas de retenção É um L10 Primeira dica Você vem aqui Não precisa apertar muito Quando for montar É só Encostou Já para Vamos ver se as válvulas são iguais E lembrando Mais informações Lá nos comentários Lá nos comentários A gente conversa Lá Você vai ver se tem água Que bom para vocês Ou não A molinha A molinha normal Ela vai encaixar aqui sim Aqui dentro mesmo Aqui dentro É Aqui dentro ela encaixa Deixa eu tirar A pecinha De nada A outra pecinha Ela encaixa aqui Tem uma borracha nela Só isso Aqui dentro não tem mais nada Quando for lavar Tem que lavar o alojamento O lugar né Onde a borrachinha pega Para fazer a variação Bora ver a outra aqui Pronto É a mesma coisa É só encostar Quando for montar É montou Encosta Para Aí aqui Solta Só isso É a mesma coisa Da outra Mesma retenção Mesma coisa Aí alguém pode falar E Por que tem que ter Essa retenção O que acontece Se não colocar ela Vê só Ela estava aqui No circuito 26 E no 25 Todo o ar Todo o ar O ar que sai Do número 26 E do 25 O que acontece Esse ar Digamos assim Aqui é O 26 É acessório 26 é acessório 24 é acessório O que é acessório É Todas as válvulas Que pega na caixa de marcha Que pega no diferencial Tudo que você pensar Do circuito pneumático Que pega no diferencial É no banco do motorista É pistola de ar Buzina Freu motor Solenoide Tudo isso aí Já o número 25 E 23 É válvula relé Distribuidora É válvula relé distribuidora Válvula do maneco E outras coisinhas Se ela Se estiver sem ela Quando o balão De ir a secar Vai secar também Esse sistema aqui Do 26 Se tiver que ter feito Ou estiver sem ela O ar Ele volta Aí fica no sistema Aqui Aí fica baixando o balão E o sistema Que estava sendo alimentado Pela No caso As válvulas Da caixa Estavam sendo alimentadas Por esse aqui Mas se estiver com problema Ou não tiver ela Ou ela retorna No caso Se tiver vazamento Claro no caminhão Aí o ar Desse circuito Ele retorna tudinho Agora se ela estiver Num lugar bem vedado Novinha O balão de ar seca Mas só que esse sistema Ele fica vedado Ele não vaza Ok? Não vaza O ar só vai Pro sistema O ar não retorna Só vai pro sistema Pra alimentar Então tá Quando você tira A mangueira de ar Começa a vazar No 26 Você vai tirar O 23 Ou o 26 Aqui Vaza também Sempre assim E vazar da mangueira Ok? É pra isso que serve Então eu vou tirar aqui agora As As porquinhas E também tirar As daqui Cadê? Aqui é Aqui tem mais borracha Quebrou-se todinho Quebrada Quebrada Tá resseca Tá resseca Não presta Eu posso misturar? Pode Pode misturar o sensor Só não pode misturar O conector Aqui ó Chega de sujeira Eu vou lavar Eu vou lavar Limpar E pronto Somente isso Aí você pode falar E o que acontece Se eu Inventar o conector? Vai aparecer no painel É... Deixa eu ver aqui Lá no painel do balão O que marca pressão do ar No painel Você olha pro relógio No lado esquerdo Você vai ver o número 1 Que é o certo E no lado direito O número 2 Se você chegar No caminhão No painel Olha pro painel Olha pro relógio E vê que tá invertido O número 2 Tá no lado esquerdo O número 1 Do lado direito Então você inverteu o conector O soquetezinho lá No caso Inverteu aqui ó Aí é só trocar e pronto E voltar E voltar E voltar Bota a mão em cima Que a pressão é grande Só que Vou dar uma dica a vocês O bom É você tirar uma foto Pra contar a rosca Volta a rosca daqui Aí você folga tudinho Porque você vai tirar os parafusos muito mais fácil Não vai forçar nada E também Você vai ter que fazer a montagem Só se você colocar no torno Na prensa Aí vai ficar pressionando e você vai colocar o parafuso Aqui dentro não tem nada Aqui Uns pratinhos A mola A mola pega aqui em cima E o pônico aqui dentro São todos eles iguais É igual Tudo aqui é um conjunto igual Eu vou tirar a borracha A borracha está boa A borracha é uma borracha simples Ok? Se você chegar É porque tem que ter Você chega na carga de peça E não tiver o reparo dela Reparo dela completo Que é o daqui de dentro A retenção O que você faz? Você compra o reparo da válvula vábico Que ela venha Que ela venha com essas borrachinhas Ok? Agora se você Quiser fazer a vedação Da retenção Aí você tem que trocar só essa borracha Só essa borracha Só essa borracha Aqui Já fez a vedação Vamos ver agora lá de cara O que é isso? Os parafusos É o mesmo tamanho Segura 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 a pressão Ou se não Você foca os parafusos Na regulagem Tava aqui Tira a foto Marca a rosca Quantas rosca tem Para poder tirar Prontar aqui Vou mostrar agora a vocês Aqui dentro Você vai ver uma borrachinha E tem os dois copinhos Estão aqui dentro A molinha É a mesma Agora esta aqui é diferente Está vendo aqui Copinho Só que Essa mola é assim É porque caiu Está vendo É aqui Caixa Fica o copinho Para entrar o parafuso Aqui dentro Tira a mola Está vendo Esse outro pratinho Tem posição Essa bolinha Essa marca da bolinha Ela tem que encaixar aqui dentro Beleza? Aqui dentro Não tem mais nada Só para fazer a limpeza Agora tem aqui Aqui dentro